Queda bem abaixo, e começa. Senhora, Senhora, o Valmortar, Senhora do Valmortar, Oh, minha linda Rainha, Vira em cor, 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 Senhora do Valmortar, Senhora do Valmortar, A vossa cabela cheira, Cheira a crá, Cheira a crá, Vira em cor, Vira em cor, Vira em cor, Cheira a crá, Vira em cor, Vira em cor, Vira em cor, Cheira a parte velha, Cheira a cidade, Amém. 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 o amor ano vestido de preto senhora 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 o amor senhora 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 Obrigado.